...ezima... ...ezima... ...zeca! Zeca, que surpresa! Você não avisou que vinha? Esse é o seu Almeida? Ele faz a corte a Clotilde, a minha irmã. Esse é o Zeca, de Itaputininga. Muito prazer em... ...conhecer você. Eu tenho ouvido falar muito a seu respeito. Eu já posso imaginar... ...o que é que eu não quisendo. Zeca! Fique à vontade, a casa é sua. Eu estou teus. Eu não sou eu. O que não é? Eu estou teus. Eu estou teus. Não sou eu. Então, Alonso, vamos dormir? Chegou uma carta para você hoje. Uma carta? Então, onde está? Nós temos citado tão bem, não é, Pepe? Pensei que você já tivesse esquecido. Nunca vou me esquecer, Alonso. Nunca. Enquanto eu viver, não vou desistir. Mas, Eka, eu estava ansiosa para ter notícias de lá. Ainda bem que tudo está nos seus devidos lugares, não é? Por lá está, senhora. Por lá está. O seu almeida tem sido tão bom para nós duas. Sabe que no domingo nós fomos no Jardim da Luz? Não foi, Clotilde? Ah, Zeca, um deslumbramento. Nós precisamos ir lá. Você vai adorar. Zeca, vai se demorar muito em São Paulo? Eu vou passar uns par de dias aqui, Dona Lula. Porque eu vim resolver uns negócios da farmácia. Porque, como a senhora sabe, lá em Itaquitiniga não passa muitos vendedores. E os estoques vão acabando. Você é proprietário da farmácia, Zeca? Não. Sou sócio. Por quê? Não, por nada. É só por perguntar. Tem se divertido muito por aqui? É. É. Vamos passear no Jardim da Luz. E visitar a tia Emila. Não, mas de sempre. Mas, Zeca, se você quiser, eu posso indicar a você alguns lugares aqui de São Paulo que são muito bonitos para passear. Eu venho sempre aqui. Eu conheço a cidade de São Paulo com a parma da minha mão. Tá bem. Então, nesse caso, não está mais aqui quem falou. Ah, Zeca, esse é o Júlio, o marido da Lola. Esse é o Zeca, um amigo de Itapitininga. Um prazer. Com qual, senhor? Muito prazer. Você fala muito de você aqui. Ah, espero que falem bem. Claro. Muito bem. É melhor colocar o pé na estrada. Já é tarde. Ah, sim, claro. Com licença. Com licença. Clotilde. Boa noite, Clotilde. Boa noite, senhor. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dormam bem. Boa noite, Olga. Boa noite, senhor. Prazer em ver o senhor. Prazer. Felicidades. O senhor também. Obrigado. Boa noite. Que vontade. Boa noite, seu Júlio. Boa noite. Boa noite, seu amigo. Ah, Júlio. Cuidado com o Sereno. Ele não vai comer nada que lhe faça mal. Eu estava tentando me lembrar, Clotilde, onde foi que eu li, né? As mulheres foram feitas para esperar, tanto na paz como na guerra. que era o que eu morrer agora. Por quê? Tchau, minha mãe. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite, papai. Boa noite, filha. Tchau. 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 Não sei. Por quê? Eu fui falar com ela e ela quase me bateu de novo. Eu tenho que ter paciência com a sua mãe. Ela está preocupada com uma carta que ela recebeu hoje. De quem? Não sei. É uma carta que veio do estrangeiro. Deve ser de algum parente dela. Papai, será que nós temos algum parente na Europa? O Caminicita, você esqueceu que a sua mãe é espanhola? É que todas as crianças têm tios, avô, avó. E eu não conheço nenhum parente da parte da mamãe. Ela perdeu os pais quando era muito pequena. Ela não conheceu outros parentes. Que pena, não é, papai? Será que não sobrou nenhum? Não sei, Caminicita. Vai dormir, vai. Boa noite. Boa noite. E assim eu consegui esticar a obrigação e vou passar uns prédios de dia aqui em São Paulo. Izeca, nós vamos poder ir a tantos cinemas. Eu tenho visto os programas no jornal que o Júlio traz. Dona Lula, estes cinemas aqui de São Paulo, com perdão da má palavra, são frequentáveis? Mas é claro. Pois se quantas vezes eu e Júlio já fomos ao cinema? Então nós podemos ir. Está uma noite muito bonita. Por que é que vocês não vão lá fora um pouco? Devem ter muito o que conversar. A senhora não se importaria? Absolutamente, Izeca. Você é de confiança. Vamos, então? O que vocês vão lá, meu irmão? Tia, ele é um bom moço, não é? Bom. Bom até demais. Coitada desse meteu no vespeiro que você vai ver. Vai coitar um doze com a alca. Ai, eu vou acabar esse cafezinho e vou correndo pegar no meu tricô. Eu tenho uma encomenda tão grande com a Tilde. É de uma freguesa muito boa. Lá de Genópolis, dona Zumira. É boa porque ela é rica, ela paga na hora. Coitado do Júlio. Trabalhando até essa hora. Claro, claro. Boa noite. Boa noite, senhor. Por favor, obrigado. Obrigado. Entra aqui, aí. Tá bom, tá bom. Olha. Greta. 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 Júlio, que prazer. Mariu? Esperei por você ontem a noite toda. Mas que saudades. Marise. Beleza. Que prazer. Marise. Betres açúcar. A sala da cama. Eu pensei que você não viesse mais. Achei que tivesse ficado zangado por eu ter ido na sua loja. Não foi nada disso. Você nem pode imaginar o que foi que aconteceu. O meu filho do meio... O Alfredo, aquele que você disse que é o mais pestinho. Pois é, aquele pestinho. Fugiu de casa ontem à tarde e só voltou hoje de manhã. Que sem vergonha. O mais pestinho é porque está no caminho do pai. Mas uma coisa eu faço garantia para você. Aqui ele não apareceu. Ainda não. Ainda não. Mas daqui a alguns anos você vai ver pai e filho entrando por aquela porta. Eu não gostei. Não gostei e pronto. Você me fez fazer papel de bobo. Papel de bobo você está fazendo agora. Você acha que se eu estivesse fazendo alguma coisa de mal, Zeca, eu ia fazer na frente da louca das crianças? Você tem que dar uma? Que história é essa? Que história é essa? Todo mundo está dizendo aí. É, já ouvi falar muito do senhor. Já ouvi falar muito do senhor. O que você andou dizendo? O que eu poderia dizer, Zeca? Pensa um pouco. Eu poderia dizer que você é um industrial de grande futuro? Não, não poderia. Poderia dizer sim que você é um fazendeiro milionário? Também não poderia. Podia dizer que você é um homem de grande cultura, educado na Europa, de família tradicional? Também não podia, né, Zeca? E o que foi que você disse? Falei que você é um farmacêutico. Aliás, que nem farmacêutico você é. Você trabalha numa farmacia em Tapitininga. Farmacinha não. Você veja como fala. Farmacinha não. É a maior farmácia de Tapitininga. A maior. Vê lá. É a única. Pê, por favor, pê. Pronto. Oh, que bem, Nelson. E o verde outra vez, é? Sabe, Calux, eu estou pensando em aumentar o lojo assim até a próxima esquina para ficar melhor mesmo, é? Beleza, parabéns. Nós quase já temos uma sócia de uma tradicional família baulista, é? Na verdade, não sabe se tem muito dinheiro, mas com o prestígio da família dele, vai ser fácil levantar o capital, é? Tem parente do mais alta sociedade, é? É baulista do mais alta sociedade, é? É baulista do quatrocentos anos. É seu vez de julgar, sabe? Sabe, Laila, eu estou pensando em convidar eles para jantar na próxima semana. A senhora Júlio vem com a dona Luna, mas tem que ser uma coisa fina mesmo, para impressionar. Você vai tirar todos os brataria, é? E a rabívia, sabe? É, Calux, com todos os brataria, os verdadeiros bratos, típico, o peito não pega a canção, é? Ah, com certeza, com certeza, pega sim, pega. Eu vou, Ben. Zé. Desculpa, Zéca. Ok. Desculpa, papá. Desculpa, Zéca. Viajei um dia inteiro. Tivei uma luta lá pra conseguir essa folga na farmácia. Gastei um dinheirão no hotel que me cobra três meirais pra tomar um banho. Errei todos os bondes que tomei pra chegar aqui na Avenida Angélica, dessa cidade que ninguém informa nada direito. Eu chego aqui e encontro você dançando tango com outro homem. E você ainda briga comigo. Eu acho melhor entender tudo de uma vez por todas. Você não gosta de mim e pronto. Como é que você sabe disso? Porque eu sei. Mas sabe como? Eu sei, Horace. Ele está enganado. Mas agora não interessa. É tarde. Eu não quero mais. E por que você não quer? Porque... Porque eu não quero. O Juninho é completamente diferente. Ele vai ser como o mercante. Eu tenho certeza absoluta disso. Ele vende tudo o que ele encontra. Jornal velho, latinhas, brequinhos. E pega o dinheirinho dele e guarda bem o guardado. Eu já disse pra Lola, esse vai ser um banqueiro. Esse então quando crescer vai ter muito dinheiro pra gastar. Agora a Isabel não. A Isabel é a minha filha querida. Eu sei que eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim. Agora, ter filha é uma outra coisa, não é, Marinho? Posso mandar ver uma cerveja? Claro, por favor. Alberto, traz mais um rosto pra cá. Obrigado. Nós já nos conhecemos há muito tempo, não é, Marinho? Tampouco, não é indica. Sabe? É... É ótimo conversar com uma velha amiga. Eu gosto muito de você, Marinho. Eu me dou bem com você, eu me sinto bem com você. Eu gosto de conversar com você. Eu não consigo conversar assim com ninguém lá em casa. E depois do que aconteceu ontem, foi tudo para os diabos. Júlio, eu vou te dizer uma coisa. Você já tentou conversar com o seu filho Alfredo? Quem sabe, se você falar com ele assim, de homem pra homem, ele não escuta, não entende melhor você. O que eu vou te contar, se apanhar adiantasse, hoje eu era freira. Marinho, você apanhou muito? Apanhei pra chuchu. Minha mãe não conseguia conversar comigo. E era um bom dia e um buvedão. Aí um dia eu me enchi e fugi de casa. Quem diria, hein? A vida é tão curta, Júlio. Depois, quando a gente percebe, ela foi embora e a gente não fez nada do que queria. Não custa nada falar com uma pessoa que a gente gosta de ela. Assim, como eu falo pra você. Júlio, eu gosto de você. Gosto, gosto do seu jeito. Da sua conversa. Viu? Gostou nada. E é verdade. Aí você também diz que gosta de mim e a gente vai se dando bem. Agora, se você não fala nada, se você entra aqui e já vai lhe ver meus bufetons, como é que eu vou adivinhar que você gosta de mim? Sabe que você tem razão. Tenta conversar com seu filho. Fala as coisas. O filho é muito importante, Júlio. É o que eu mais queria ter na vida. Quem te mandou me ser a cá? Quem te mandou? Dona Lula, foi muito prazer estar aqui na casa da senhora e eu queria pedir também licença da senhora pra poder aparecer outras vezes. Mas é claro, Zeca. Você já é de casa. Você tá hospedado aqui perto? Não, não é muito perto. Eu tô hospedado num hotelzinho ali perto da estação da luz. Perto da estação da luz? O que foi, Olga? Nada. Eu não sabia que tinha hotéis por lá. Ah, olha que bobinha. Olga, perto de toda estação, no mundo inteiro tem hotéis. Bom, eu vou acompanhar o Zeca até o portão. Ah, tá certo. Então, até outro dia. Até, até. O que que foi, Platígio? Você tá rindo. A que a Olga tava lendo no jornal hoje e lá perto da estação da luz tá cheia de hotel suspeito. Mas então por isso que ela ficou coitado do Zeca e não sabe onde ele tá metido? O que você leu, Aká? Nada, mãe. Tava tudo rasgado. Não me intar. O que você leu? Responde a tua mãe. Nunca mais faz isso, entendeu? Nunca mais. Eu não admito que você leu coisas que não te diz respeito. Anda, passa para o seu quarto, intrometida. Como é que vai? Intrometida, Pepa. Você não pode tratar a minha menina assim. Você também. Ela não é sua filha. Não é sua filha. Pepa, o que é isso? Caminhada, pode ouvir. Eu vou descobrir aonde o padre Vieira se escondiu todos esses anos. custa o que gostar. Música 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 Bom dia, senhor Alonso. Bom dia, senhor Alonso. Como é que a companhia telefônica vai atender meu pedido de instalação? Sim, nós estamos providenciando, senhor Alonso. Nós estamos providenciando. O senhor tem um pouco de paciência. Que diabo, não é? Senhor, me desculpe. É que o senhor prometeu tratar desse assunto com carinho. Pois é, mas nós estamos tratando, senhor Alonso. Nós estamos tratando. Com licença. Música Cuidado. Onde estão o Julio e a Isabel? Foram entregar uma encomenda de tricô. E já podem andar sozinhos por aí? Não é longe daqui. E depois a Olga está com eles. É bom que a recebam mesmo. Daqui a três dias nós temos que pagar a prestação da casa. Juntando tudo que temos, vamos ficar a zero no banco. Que vida! O Alfredo vai ficar de castigo porque repetiu o Diana. Ouviu, Lola? Eu não quero vê-lo mais na rua. Se ele quiser brincar, que ele brinque aqui em casa. Na rua, não vai mais. E quando voltar da loja, eu quero ter uma conversa com o senhor. Entendeu? Entendi. Entendi, sim, senhor. Entendi, sim, senhor. Carlos passou de ano, fez bonito na escola. Podia tirar notas mais altas, não é, Carlos? Mas passou em primeiro lugar. Isso é bom. Muito bom. Como prêmio, eu vou aumentar a mesada dele. Obrigado, papai. E você devia seguir o exemplo do seu irmão. Ele, sim, que é o menino que dá gosto. Obrigado, Lola. Deteste segurar o cachorro. Tem medo de me aprontar outro, que nem me aprontou no trem. Fique com ele um pouquinho, Isabel. Quando o Julinho chegar, você me devolve para não criar encrenca. Ah, ontem à noite. Fiquei louca da vida com a Olga, viu? Muita petulância dela. Imagina, pedir o gramofone emprestado para a vizinha, assim, a sua Olga. O que é isso? Ô, Tilde, você não conhece a Olga? A Olga não pensa. Ainda bem que foi com a dona Genu, que é uma pessoa tão boa. Já mandei o Carlos devolver o gramofone. Então, esquece. Lola, sabe o que eu estava pensando? Agora que o Zeca veio lá de Tapitininga, acho que a gente podia voltar com ele e aproveitar a companhia, né? Ah, mas eu não queria que vocês voltassem agora com o Tilde. Ô, minha irmã, você me faz tanta companhia. É tão bom ter você aqui. Ah. E depois eu não vejo motivo para vocês voltarem. É, Lola, a gente sente que vocês estão passando dificuldade financeira, não é? Problema de dinheiro. Mas eu e o Olga, duas bocas para comer, né? Ô, Tilde, o Júlio fala assim, reclama, mas é o jeito dele. E eu acho, onde comem seis, comem oito. Logo agora que você está se entrosando tão bem com o seu Almeida. Ai, eu queria tanto que o seu namoro com o seu Almeida desse certo, com a Tilde. Queria ver você com a sua família, filhos. Com a Tilde, você vai ser tão boa, mãe. Com a Tilde, você vai ser tão boa, mãe. A senhora deve ter desconto a noite que ficou acordada por causa da filha do Alfredo, não é? Eu compreendo, não é? Muito obrigado. É, seu Júlio, depois eu quero ter um particular com a senhora, viu? Então, senhor Assade, o senhor não vai considerar a minha proposta de sociedade na loja? Depois nos fala sobre isso, seu Almeida. Seu Almeida, trabalha aqui? Sim, sou eu mesmo. Por quê? É uma intimação judicial. A senhora assinei aqui, por favor. Tinha, eu quero ver esse aqui, ó. Não, essa daqui, Isabel de framboesa. Aí, meu pai disse que ia aumentar a minha amizade. Eu fiquei muito feliz. Acho que foi a primeira vez que ele me elogiou. O que foi, Carmencita? Está acontecendo alguma coisa na minha casa. E eu não sei o que é. E como você sabe? Minha mãe ontem recebeu uma carta da Itália. Da Itália? É, mas ela não é espanhola? É, mas aquela carta deixou ela louca da vida. Depois eu fui tentar ler o que estava escrito e ela quase me bateu. E depois? Ela me mandou ir dormir. Fico sozinha com meu pai. Eu não consegui escutar o que eles estavam falando. Depois de madrugada, eu acordei com eles discutindo. Minha mãe dizia que ia embora. Eu não quero ir embora. Eu não quero. Carmencita, não fica assim. Briga de pai e mãe é assim mesmo. Meu pai mesmo briga muito com a minha mãe. Mas depois eles fazem as pazes. E fica tudo bem. Tudo por causa daquela carta. Eu não consegui descobrir do que se tratava. Só me lembro de um nome. José Areia. Parecia que minha mãe estava tentando localizar essa pessoa. Deve ser algum parente. Eu fico assim. Por que meu pai brigou com minha mãe? Por quê? Gusmões. Ouça, Gusmões. Gusmões, o caso é muito sério, Gusmões. Você disse que aguentaria o tranco aí, mas ela está me processando. O que essa mulher quer de mim? Ela quer acabar com a minha vida, Gusmões. Já não basta o que ela me fez. Gusmões, eu sei, eu sei. Mas ela só fala com você, ela não fala comigo. Como é que eu posso saber? Eu vou ter que desligar agora. Depois do expediente eu dou uma passadinha por aí. Veja se pelo menos consegue engavetar essa intimação. É claro que é do seu distrito. É claro que é. Até logo. Algum problema com a polícia, seu Almeida? Eu não gosto de ver os meus empregados envolvidos com essa coisa. Polícia? Que ideia, seu Assadi? Claro que não, que polícia, ora. Não é isso. Trata-se de uma irmã que eu tenho e ela está agora a reclamar. Agora a reclamar.